Música Fala galera do Noz Nerds, estamos aqui na Comic Con CCXP 2017 gravando com headset porque gamer que é gamer não usa microfone, a gente está na frente do stand da Fox Filmes Cara, o stand é muito legal, super interativo, a gente tem aqui na parte do Deadpool 2 o Super Hero Landing, vocês vão ver, eu pulei, aquele salto do filme que ele pula e dá aquela joelhadinha É muito divertido, tem um quarto do medo, que tipo, eu fui com o Matheus, o cara, o cameraman aqui, que é o corajoso da turma Eu tomei susto, ele não, tem uma parte que você pode tirar foto com o táxi do Deadpool E tem o desafio do Maze Runner que a gente fez, você tem que sair correndo, eu estou suado porque a gente acabou de terminar o desafio Você tem que sair correndo pela Comic Con, achar quatro pessoas, eles fazem uma pergunta do filme e você ganha uma pulseira toda vez que você acerta A gente conseguiu concluir o desafio com muito sofrimento, muito suor Descemos no escorregador Cara, aqui além da Fox ainda tem a parte das séries, então tem Outlander, tem Walking Dead, tem Simpsons Tem o Ferdinando, que é o filme novo da Fox, que vai sair de animação com a dublagem da Maisa Tá muito divertido, quem veio pra cá, não viu o estande da Fox, perdeu demais, galera Vou botar uns inserts aqui dentro pra vocês verem o que a gente aproveitou e curtiu Continuem seguindo a gente, vocês sabem aquela tranqueirada toda, né? Tem que curtir, tem que dar like, ligar o sininho, vocês já sabem Pessoal, obrigadão, valeu! Tchau